Para fazer o macarrão você vai precisar do bifum, macarrão de arroz, aqui nós estamos usando salmão, gengibre, alho e cebola, aqui eu estou usando ovo, repolho e cenoura porque eu não tenho pepino, eu vou usar repolho, shoyu, molho de ostra, hondashi, açúcar, gergelim e o balsamu está cortado assim porque sobrou um pouco de arroz e eu resolvi fazer uns miguinhos. Para cozinhar o macarrão você ferme uma água, coloque o macarrão e aqui o fabricante diz para esperar um minuto, passado o minuto vamos escorrer o macarrão, para fazer os ovos vamos pôr um fio de azeite na panela, vamos espalhar bem e vamos pôr o ovo. once used... o 넣고 o notar sharp o golpe sempre passe ótimo para assim começar Agora você vira Reserve E vamos fazer Com outro ovo Vamos dar uma secadinha Hora de virar E aqui está o segundo ovo Pronto Bem, coloque As tortilhas E vamos cortar em tirinha Na frigideira Vamos dourar o salmão E vamos cortar em tirinha Ovo e a cenoura Vamos pôr um pouquinho Do rondashi Um pouco de açúcar E um pouco de shoyu Agora a gente vai provar o sal E já está pronto O seu molho Vamos colocar o arroz Em uma travessa Que você tem na geladeira Vamos colocar os ovos E vamos colocar a mistura Que acabamos de fazer Você poderia não fritar também Mas eu prefiro fritar Para fazer o tare Bem, agora é só mexer E nesse momento Vamos pôr Um molho de ostra Também E vamos levar a geladeira E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fazer música de garata Frença